Meus amigos, olha só, muita gente tem me perguntado sobre se vale a pena usar as economias para adquirir uma franquia. Recentemente no meu Instagram, uma pergunta que eu respondi sobre franquias gerou um arsenal de outras perguntas e muita gente, uma verdadeira avalanche de pessoas tem me perguntado sobre franquias. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para explicar aquilo que eu considero o ponto central, aquilo que você de fato deve levar mais em consideração na hora de decidir sobre adquirir ou não uma franquia. O primeiro ponto que você tem que levar em consideração é que a franquia é uma grande possibilidade de negócio porque você já pega um negócio pronto, uma marca que já está consolidada. Se você pegar, por exemplo, uma franquia desses materiais de construção, desse varejo de materiais de construção, normalmente o cara já tem um marketing muito forte, a marca já é forte e quando você adquire uma franquia você pega todo esse know-how, a marca já te ensina muita coisa pelo histórico que ela tem já no mercado. Então você já tem um grande aprendizado. O ganho de aprendizado costuma ser enorme quando você adquire uma franquia. Você vai pegar um negócio que já existe, já foi testado, já foi validado pelo mercado e isso é talvez o ponto mais importante, a maior vantagem de você adquirir uma franquia é exatamente esse aprendizado, é você pegar um negócio que já foi testado, uma marca que provavelmente já está consolidada no mercado através do marketing que esse pessoal costuma fazer, que franqueadoras costumam investir muito em marketing. Então você tem aí uma marca já sólida, um aprendizado que já foi validado pelo mercado, essa é talvez a maior vantagem de você adquirir uma franquia. Agora, como nem tudo são só vantagens, você precisa observar qual é o nível de compromisso que a franqueadora tem com o seu sucesso, quais são as obrigações que ela assume no contrato, no termo de contrato, quais são as responsabilidades que a franqueadora assume em relação ao sucesso do seu negócio. Isso é muito importante, você medir o quanto a franqueadora está comprometida com a permanência, a longevidade do negócio que você acabou de adquirir enquanto franqueado. Uma outra coisa importante para você prestar atenção é qual o tempo médio de retorno, qual é a expectativa que a franqueadora te dá em termos de retorno sobre o investimento. Se você precisa investir em um valor que seja superior ao que você possui de capital de giro, provavelmente você vai ter um problema, muito provavelmente o seu negócio vai fracassar. O tempo de retorno sobre o investimento tem que ser menor do que o tempo que você dispõe de capital de giro para manter o negócio funcionando. Digamos que você tem capital de giro para sustentar o negócio durante três meses, mas a franqueadora te disse que o tempo médio de retorno daquele investimento é de um ano. Provavelmente você vai ter muita dificuldade, porque aí você vai ter que lançar mão de empréstimo, vai ter que, provavelmente, tirar crédito no banco para capital de giro, que é um crédito caro, não é um crédito saudável, não é muito bom para quem está iniciando. O crédito para capital de giro é um crédito muito mais para emergências, para situações de urgência, situações inesperadas. E, normalmente, ele costuma ser muito mais saudável para uma empresa que já está consolidada. Para você que está começando, ainda mais começando dentro de uma situação de franquia, talvez não seja interessante você tomar capital de giro. Por isso, observe com muita atenção qual é o tempo médio de retorno do investimento, qual é a expectativa de retorno de investimento que a franqueadora te oferece. E, assim, você poder tomar uma decisão mais assertiva. O terceiro ponto que eu considero fundamental é se a franqueadora te oferece meios para você prospectar clientes, para você atrair clientes para o seu negócio, qual é o marketing que ela te oferece, qual é o aprendizado que ela te oferece nessa esfera da atividade comercial, na esfera das vendas. Se for uma franquia de serviços, principalmente, qual é a estratégia de vendas que essa franqueadora utiliza e que já dê o resultado para outros clientes, para outras franqueadas, que ela pode compartilhar com você, se ela te ajuda a trazer clientes para o seu negócio. É muito importante você entender qual é a forma de prospecção de clientes para esse negócio, especialmente se for para a área de serviço. Na área do varejo, muitas vezes, a própria marca já atrai o cliente naturalmente, mas no ramo de serviços, você precisa, provavelmente, prospectar, ir atrás do cliente. Ainda mais se for um serviço de auto ticket, aí a venda é mais complexa ainda. É uma venda consultiva. E é importante você saber da franqueadora se ela te ajuda nesse processo comercial, se ela compartilha com você toda a experiência que ela já tem nessa área comercial para poder garantir a sustentabilidade da sua franquia. Então, via de regra, a franquia é um excelente negócio, desde que você possua ali os meios para honrar os compromissos que assume na hora de fechar contrato com a franqueadora, se ela te ajuda a trazer clientes para o seu negócio, se ela te ajuda com a prospecção de clientes, com todo o aprendizado que ela tem no mercado, para que assim você tenha o menor tempo possível de retorno sobre o seu investimento, sobre aquela grana que você tirou do seu bolso, talvez uma reserva, uma poupança, alguma coisa que você está ali reservando para uma emergência. Se você se desfizer dessa sua reserva para um negócio que você não tenha o mínimo de garantias de que aquilo vai trazer retorno para você, o melhor é que você não mexa na sua reserva. Mas se a franqueadora te oferece aí, se ela assume muitas obrigações com o seu sucesso, se ela te ajuda na prospecção de clientes e se ela compartilha com você a experiência que ela tem de mercado, a franquia pode ser sim um excelente negócio e eu recomendo dentro dessas regras que eu acabei de compartilhar aqui. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.